Então, a primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui é sobre grafos. E quando nós pensamos em grafos, existe toda uma teoria formalizada para grafos. Aqui a ideia, nessa disciplina, é fazer algo um pouco mais informal em cima de grafos. Não vou chegar a entrar em todos os detalhes teóricos que existem na teoria dos grafos, para ter um foco maior na própria implementação de alguns métodos que resolvem problemas que aparecem na teoria dos grafos. Então, eu vou colocar aqui o que é a parte mais base do que se refere à teoria dos grafos e até como o próprio nome, que eu disse aqui, uma apresentação informal sobre grafos. E quando nós pensamos em grafos, pode dizer que um grafo é composto de dois conjuntos, um de vértices e outro de arestas. Então, os vértices aqui nesse desenho que eu fiz, seria ali o 1, 2, 3 até o 7, também chamado de nós. É, vértices ou nós é a mesma coisa. E arestas é essa ligação entre os vértices. Então, aqui nós teríamos que o conjunto V é o conjunto de vértices, lá do 1 até o 7, e o conjunto de arestas é aqui o 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 6, e assim por diante todas as conexões que nós temos. O E que aparece aqui vem lá do inglês de edge. E nós temos um conceito que é importante diferenciar, que é aresta e arco. A diferença é que a aresta não envolve, ele não é direcionado. Então, quando nós pegamos essa ligação aqui do 1 com o 3, ela vale tanto do 1 para o 3, como do 3 para o 1. Arco seria direcionado. Então, se eu tivesse o arco 1, 3, seria uma ligação somente do 1 para o 3, e não existiria do 3 para o 1, a não ser que existisse um arco 3, 1. Então, o E, do A de edge para aresta, e o A de arc para arco, é o que é mais utilizado. Então, assim nós temos uma definição básica ali em cima de grafos, que é essa composição de dois conjuntos. E daí, nós temos um pouquinho, além de definição, que um grafo não orientado G, então, ele é não orientado porque nós temos somente as arestas, não temos arcos, então, não tem orientação de cada uma dessas arestas, cada uma dessas ligações, então, elas são arestas. Então, nós chamamos de G. Então, um grafo não orientado G, ele é um par, V e E. É um par de dois conjuntos. V é um conjunto finito, no qual os elementos são denominados vértices, e o E é um subconjunto ali quando nós fazemos produto de V com V. Ou seja, se nós pegássemos aqui essa parte do V com V, seria todas as combinações possíveis. Nós não precisamos ter, dentro de um grafo, a ligação de todas as combinações possíveis. Nós podemos ter, simplesmente, um subconjunto delas, que é esse conjunto E. Então, E é o conjunto de pares denominados arestas. Isso aqui para um grafo não orientado. Existiria também definições quando existe orientação. Até um dos nomes que aparece de dígrafo para dizer que é um grafo adirecionado. Mas aqui, nesse momento, o que nós trabalharemos é com grafos não orientados. E daí, dentro de grafos, um dos conceitos adicionais que existe é o conceito de árvores. E uma árvore, ele é um grafo conexo que não possui ciclos. Ser um grafo conexo significa que todos os vértices, de alguma forma, estão conectados entre eles. Seja diretamente ou indiretamente. Se nós pegamos aqui os vértices 3 e 4, eles estão conectados diretamente. Porque aqui, em verde, é o que eu deixei como se fossem as arestas ativas. Então, esse que é o que define a árvore. Aqui, esse laranja, é todas as outras arestas que nós tínhamos na mesma figura lá anterior. Então, se nós pegarmos esse grafo, que é composto só dessas arestas verdes, como os vértices que nós temos aqui, então, o vértice 3 com o vértice 4, eles estão conectados. Se nós pegarmos o 3 com o 7, também existe conexão entre eles, mesmo que indireta. Porque tem a conexão do 3 com o 4, e o 4 está conectado com o 7. Da mesma forma, o 1 está conectado com o 5. Podemos do 1 para o 4, 4 com o 7, e 7 com o 5. Então, para ser uma árvore, tem que ser conexo. Nós vemos aqui que é conexo. É possível ter uma ligação de um ponto, um vértice, até qualquer outro vértice. E que não possui ciclos. Não possui ciclo é o seguinte. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, que o vértice 1 e o 3 estivessem conectados, a aresta 1, 3 fizesse parte desse grafo aqui também, nós teríamos aqui um ciclo do 1, 4, 4, 3 e 3, 1. Então, não tem ciclo. Então, essas duas características são as que definem uma árvore. Ser conexo e não ter ciclo. A partir disso, tem diversas outras propriedades adicionais também sobre árvores, que no momento aqui não é o foco. Mas ali é uma definição e característica importante em cima de grafos. E voltando um pouco lá nos grafos, nós podemos ter a cada aresta do grafo um peso ou custo associado a ele. Então, nós podemos ter lá que essa aresta 1, 3 tem um custo de 8. Esse custo pode ser distância entre os pontos ou qualquer outra medida. Então, é natural aparecer peso, custo como definição e podem representar coisas diversas do que é esse peso, do que é esse custo. E se nós pensarmos que temos esse grafo aqui inteiro e queremos encontrar uma árvore geradora para ele, essa árvore geradora é uma árvore que todos os vértices pertençam a ela. Se nós tivéssemos simplesmente aqui um subgrafo desse grafo que nós temos aqui, com as arestas 2, 4 e 4, 6, seria uma árvore. Por quê? Porque nós temos aqui esses três pontos conectados e sem ciclo, só que não temos todos os pontos do grafo. Para ser uma árvore geradora, tem que ter todos os pontos do grafo. E daí nós podemos ir um pouco além que é a árvore geradora mínima. E a árvore geradora mínima, ela é aquela árvore que todos os elementos, todos os vértices do grafo estarão nela e que é a que tem o peso mínimo, o custo mínimo. Então, um exemplo que nós podemos pensar, em termos de aplicação disso daqui, é se quisermos construir uma rede ligando com fios. Isso aí pode ser fio para energia elétrica, para fibra ótica ou para qualquer situação, e que nós precisamos fazer a ligação. Então, ter algum ponto que é a central e, a partir dele, a distribuição para todos os demais. Fazer ciclo é um negócio que não é necessário, que vai gerar redundância, mas nós queremos que a fiação chegue para todo mundo. Então, esse é um exemplo que tem aí para a árvore geradora mínima.